Música Vários universitários consideram que as medidas do governo para os jovens são importantes, mas que não chegam. O Estado calcula que no próximo ano entre 350 a 400 mil pessoas beneficiem desta medida. Há alguns estudantes universitários, apesar de considerarem que o IRS Jovem é uma medida positiva, exigem que o governo faça mais para reter o talento e fixar os mais novos no país. A SIC Notícias falou com a vice-presidente de Política Educativa da Federação Académica de Lisboa, que afirma que esta alteração não só é um grande incentivo para os estudantes, como para o país, uma vez que contribui para a fixação de jovens em Portugal. Inês Palma afirma que esta medida traz-nos um sentimento de valorização, de esperança para os recém-formados terem mais oportunidades e sentirem-se mais valorizados no nosso país, mas que não é suficiente. O presidente da Associação de Estudantes do Instituto Superior Técnico também conversou com a SIC Notícias e elogiou a medida proposta pelo governo. No entanto, recorda que é preciso equilíbrio e justiça social. Os cálculos divulgados na apresentação do Orçamento do Estado para o próximo ano apontam que entre 350 mil a 400 mil pessoas venham a beneficiar do IRS jovem. A mais recente simulação da Deloitte calcula que um salário de 1.100 euros brutos não irá pagar imposto até ao quarto ano. Entre o quinto e o sétimo ano, pagará 203 euros de IRS, aumentando para 739 euros do oitavo ao décimo ano. Legenda Adriana Zanotto